Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a esse espaço virtual do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Nós estamos hoje indo para o nosso quarto encontro do curso Introdução ao Pensamento Crítico, hoje, hoje Nancy Fraser, será apresentada por Iara Frateschi, com a mediação de Nathalie Bresciani. Eu estou vendo aqui que o pessoal está perguntando sobre os vídeos, os vídeos estão sendo já colocados, né, nos sites do YouTube, no canal do YouTube da Boitempo e também do SESC. Aí eles vão ser disponibilizados semana a semana. Então, quem perdeu, quem quiser ver de novo, fica à vontade. Queria agradecer, então, ao Boitempo, esse curso, né, novamente, é uma parceria do SESC São Paulo com a Boitempo, e vou passar rapidamente a palavra para o Kim, para ele falar um pouquinho da boa tarde para vocês, e depois já chamar nossas palestrantes. Kim, por favor, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, bem-vindos ao quarto encontro do curso de Introdução ao Pensamento Crítico, hoje, nessa parceria mais do que especial entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a Boitempo. Em nome da Boitempo, agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo, que tornaram esse curso realidade. Vou mencionar novamente, brevemente, a equipe de comunicação da editora, que está diretamente envolvida em sua realização, nas figuras da Marisol, da Jéssica, da Eleni, da Marina e do Arthur. Gostaria de agradecer a Yara Frateschi e a Nathalie Bresciani pela aula de hoje, que será dedicada a uma das maiores pensadoras marxistas vivas e uma das maiores feministas marxistas da história, Nancy Fraser. Esse é o quarto encontro do curso, que teve início com a aula sobre o Slavoj Zizek, apresentada pelo Vladimir Safar, com mediação da Silvia Viana. Teve a aula sobre Angela Davis, apresentada pela Raquel Barreto, com mediação da Annick Angala. E também a aula sobre David Harvey, apresentada por Raquel Rownick, com a mediação de Juliana Borges. A gente vai enviar para vocês, por e-mail, um breve resumo de cada aula, com a bibliografia indicada. A professora de hoje, a Yara, vai apresentar também, vai projetar, a bibliografia do encontro. Se você estiver no futuro assistindo essa aula no YouTube, o resumo e a bibliografia estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na aula de hoje, a Yara Frateschi apresentará a vasta obra de Nancy Fraser, de quem a Boitem publicou o Manifesto Feminismo para os 99%, escrito em parceria com a Cintia Arruta e com Titi Batacharya. E também Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, que foi escrito também com a Rael Iaegui, que contou com a tradução da Nathalie Bressiani, que vai mediar o encontro de hoje. Preparamos para esse ano de 2021 a tradução de Justiça Interrompida, que contará também com a tradução da Nathalie. Eu vou passar, então, a palavra para ela, que será responsável pela mediação da aula de hoje. A Nathalie Bressiani é filósofa, tradutora, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e professora do Bacharelado em Filosofia na Universidade Federal do ABC, a UFABC. Além disso, como já mencionei, ela é produtora de Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica de Nancy Fraser e Rael Iaegui. É isso, é com você, Nathalie. Boa aula, pessoal. Bom, obrigada, Kim, obrigada, Flávia. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Bem-vindos à quarta aula do curso de introdução ao pensamento crítico hoje, que está sendo promovido pelo SESC em parceria com a editora Boitempo. Hoje, como já foi antecipado, vocês vão assistir à aula sobre a Nancy Fraser, que é uma teórica crítica feminista estadunidense, que, desde a década de 80, vem publicando diversos livros e dezenas de artigos, alguns deles já traduzidos para o português, nos quais ela realizou importantes contribuições para vários debates importantes, seja sobre capitalismo, reconhecimento, políticas afirmativas, democracia, justiça, feminismo. Partindo sempre de diagnósticos bastante perspicazes sobre as sociedades capitalistas, a Fraser desenvolveu modelos de crítica nesses últimos anos que procuraram explicitar, de alguma forma, ou de diferentes formas, como as sociedades estão perpassadas por diferentes tipos de injustiça e unificar todas elas em uma mesma teoria. Esse objetivo de unificação que perpassa todo o trabalho da Fraser, me parece, permanece presente em seus escritos atuais sobre a forma financiarizada do capitalismo e suas várias tendências de crise. Escritos esses nos quais ela apresenta, sem dúvida, uma das críticas mais interessantes e abrangentes das sociedades capitalistas de hoje. Para falar sobre a Fraser hoje, nós temos aqui a professora Yara Frateschi. Yara é professora livre docente de ética e filosofia política na Unicamp e, sem dúvida, uma das principais referências brasileiras em filosofia política, teoria crítica e teoria feminista. Ela já foi pesquisadora visitante em Yale, na Columbia University e na Ecole Normale, de Paris. É autora do livro Liberdade, Cidadania e Etos Democrático, que deve ser publicado em breve. É do livro A Física da Política, Hobbes contra Aristóteles. E coorganizadora do Manual de Filosofia Política. Além disso, ao longo da sua carreira, a Yara publicou diversos artigos, além de vários textos de intervenção. Hoje, ela faz parte, é uma das fundadoras da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Ela desenvolve pesquisa também sobre desigualdade de gênero na área de filosofia no Brasil. E é uma das editoras do blog Mulheres na Filosofia, que é hospedado no site da Unicamp e, desde o início de 2020, se não me engano, vem lançando verbetes sobre teoria feminista e sobre o trabalho de diversas filósofas. É, então, com grande satisfação que eu passo aqui a palavra para a professora Yara para a gente dar início à aula de hoje sobre a Nancy Fraser. Boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Kim. Obrigada, Flávia. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer ao convite da Boitempo e do SESC para banizar ambos, tanto a Boitempo quanto o SESC, por esse curso de introdução. O que eu pretendo fazer aqui hoje, nessa primeira hora que a gente vai estar junto, é apresentar, ao invés de um percurso muito longo e muito detalhado da obra da Nancy Fraser, eu vou me concentrar na obra e no pensamento, na produção mais recente dela. E, talvez, com isso, a gente tenha também, depois, uma boa visão retrospectiva para entender a sua trajetória. A Fraser nasceu em Baltimore, no ano de 1947. Ela fez uma graduação em filosofia, concluída em 1969, aliás, numa faculdade exclusiva para mulheres, nos Estados Unidos. Ela defendeu o doutorado dela em 1980 e, desde 1995, ela é professora da New School, lá em Nova York. Bom, desde 80, pelo menos, como a Nathalie acabou de dizer, desde 80, a Fraser tem produzido incansavelmente diversos artigos, diversos livros. Alguns desses artigos já traduzidos para o português, os livros começaram, finalmente, muito recentemente, a serem traduzidos. Eu, aliás, agradeço a Boitempo por ter topado a sugestão que eu e a Nathalie levamos há apenas dois anos para a tradução dos livros da Fraser. E, agora, nós já temos O Feminismo para os 99%, publicado junto com a Cíntese Arousa e a Titi Batacharya, e este, mais recentemente, publicado pela Boitempo, Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, que é uma conversa entre a Fraser e a EG, que ganhou uma tradução primorosa da Nathalie Bresciani, e a minha exposição, então, hoje, ela vai se basear, sobretudo, nesses dois últimos livros, O Feminismo para os 99% e O Capitalismo em Debate. O que eu quero é acompanhar aqui com vocês, fazer um desenho geral, digamos assim, do momento atual do pensamento crítico da Nancy Fraser. Para hoje, só uma outra coisa, eu também vou, e isso vai ser compartilhado com vocês, logo mais, eu vou me basear num verbete escrito pela Nathalie também, Nancy Fraser e o Feminismo, esse verbete está lá no blog Mulheres na Filosofia, sediado na rede de blogs científicos da Unicamp, vai lá, www.blogs.unicamp.br, eu também me baseei, esse verbete da Nathalie, só uma coisa, ele tem uma grande virtude, porque ele consegue acompanhar, ao longo de toda a trajetória, o pensamento da Nancy Fraser, no que diz respeito, o eixo, o gancho, é a questão de gênero, o feminismo. Ali também, nesse verbete, vocês vão encontrar uma ótima referência da bibliografia traduzida, o que nós temos da Fraser em português. Eu também vou me basear numa entrevista recente que a Fraser concedeu para a Nádia Rungjum, que era Ribeiro, o capitalismo não se legitima mais, que está lá no site da Unpoff, e um artigo da Fraser, esse que circulou muito, logo depois da vitória do Trump aqui no Brasil, aquele do liberalismo progressista, a Trump. Enfim, logo a gente compartilha isso tudo com vocês. Bom, o que eu queria, o que eu quero fazer aqui hoje é entender em que pé está a atual crítica do capitalismo que a Fraser vem produzindo com uma intenção muito clara e específica de produzir uma crítica social mais ampla do que aquela que a teoria crítica vem produzindo nos últimos anos. Quando a Fraser se apresenta recentemente, ela diz, bom, eu venho da ala socialista da nova esquerda. Aliás, eu venho, ela diz, da ala socialista democrática da nova esquerda, lá dos anos 60. Então, para mim, diz ela, é axiomático que o capitalismo seja o principal encontramento no interior do qual toda filosofia social, toda teoria política, toda teoria crítica tem que ser situada. Então, qual é o ponto dela? O ponto é que o capitalismo, ele volta a ser, e é isso que ela está comemorando, vejam isso na entrevista que ela concedeu recentemente para a Nádia Junqueira Ribeiro, ela está comemorando que o capitalismo volta a ser um objeto digno de atenção crítica. e por quê? Por que o capitalismo volta para a agenda de um jeito que ele não estava aí nos últimos anos, sobretudo, do fim dos anos 80 em diante ou da queda do muro e da crise dos socialismos reais como um todo? Por que ele volta, diz a Freire? O capitalismo volta como um objeto digno porque isso reflete, está refletindo uma sensação difusa de que a gente está preso agora numa crise muito profunda. É uma crise sistêmica, uma crise severa do capitalismo, ou seja, o que a gente está passando hoje nessa fase do capitalismo neoliberal não é um conjunto de problemas pontuais, mas é uma profunda disjunção estrutural alojada no coração do capitalismo. Então, lá da sociedade capitalista como um todo, o diagnóstico dela é de uma crise ampla, uma crise que não é apenas econômica, ou seja, uma crise de desigualdade, uma crise de má distribuição, uma crise de desemprego, é isso tudo, e também uma crise da reprodução social que aponta para um déficit de cuidado muito importante, vou falar disso hoje, onde está, digamos assim, o coração do pensamento feminista da Fraser contemporaneamente, também é uma crise ecológica e também é uma crise política que está apontando aí, a gente está vendo para todo lado processos muito intensos de desdemocratização, se a gente quiser. Ora, se a crise do capitalismo, se essa crise que a gente vive hoje, ela é uma crise multidimensional, mas ainda assim, ela é uma crise da sociedade capitalista, então, a primeira tarefa da teoria crítica é reconceitualizar o capitalismo, é procurar compreender o capitalismo à luz desta crise que é multidimensional, porque, se a crise é uma crise do capitalismo, mas ela não é apenas econômica, então, já não convém mais definir o capitalismo apenas como um sistema econômico, e é isso que eu quero entender aqui hoje com vocês. Só uma observação que me interessa profundamente, a gente precisa olhar esse empreendimento crítico à luz da própria filiação intelectual e teórica, das próprias matrizes teóricas que a Fraser admite para si explicitamente. Então, ali no âmbito da teoria crítica, o diagnóstico dela é que a teoria da ação comunicativa do Habermas talvez tenha sido a última tentativa mais sistemática de fundamentar a teoria crítica numa teoria social, digamos, de larga escala, ampla, que estava ali aos moldes da primeira geração da teoria crítica a partir do Marx. No entanto, dali em diante, ou seja, no começo dos anos 80, houve o quê? Um abandono no âmbito da teoria crítica, daquela ideia mais original de se assumir como um projeto interdisciplinar que visava uma compreensão da sociedade como uma totalidade, não mais, então, vinculando as questões normativas a uma análise das tendências sociais, ficando só com as questões normativas, perdendo essa dimensão da análise das tendências e das crises vividas. Então, enfim, de um modo geral, ela vai dizer o que aconteceu na teoria crítica de lá para cá é que as pessoas simplesmente passaram, pararam de tentar entender o capitalismo enquanto não. o que ela quer? Ela quer retomar o impulso da primeira geração a partir do Marx e o Marx é sem dúvida alguma o autor central desta fase atual do pensamento da Nancy Fraser é com e contra a Marx que a reflexão dela está sendo feita e com muitas outras alianças como eu vou procurar aqui hoje, mas o Marx continua sendo um autor central, pelo bem ou pelo mal, o que se pensa hoje, o que ela está pensando hoje é sempre a partir deste marco central que é a crítica que o Marx elaborou para o capitalismo. Um pouco o que ela está tentando fazer é entender o que está vivo e o que está morto, o que é atual e o que está superado na crítica marxiana. Mas o que importa, sobretudo, é o espírito do Marx. Isso está aqui fortemente de volta, é a ideia de uma teoria social abrangente que quer ver a sociedade como uma totalidade que está olhando para as tendências sociais e, claro, visando as possibilidades emancipatórias. Esse é um fator, digamos assim, inegociável para Fraser. É isso, claro, que se a gente não, quando a teoria crítica não faz isso, a teoria crítica não consegue mais se diferenciar precisamente, por exemplo, do liberalismo igualitário. então o que ela está fazendo é o que ela acha que caracteriza o papel do teórico-crítico enquanto tal, que é uma análise social que está olhando, tem um intuito transformador, um intuito transformador, enfim, emancipatório explícito. isso já estava presente, sem dúvida alguma, desde o fim dos anos 80, e acho que tem um marco muito importante, que é uma obra que ela publica junto com Axel Honneth, que muitos já ouvimos falar. Há um artigo traduzido para o português que um pouco, digamos, resume todo o argumento dela contra o Axel Honneth, lá nesse livro de 2003, chamado Redistribuição ou Reconhecimento, que é um tema que aparece num momento em que ela e o Honneth e outros teóricos críticos estavam se perguntando sobre o que fazer com um paradigma economicista mais ortodoxo, que pensava as injustiças a partir de uma certa visão do capitalismo que privilegiava de uma maneira talvez excessivamente essencialista a dominação de classe e olhava a luta de classes como a luta por excelência. Há um grande debate em torno disso, eu não vou retomar ele aqui, mas eu só quero mencionar esse ponto, esse livro, que é o livro de 2003, que me parece que é o momento em que ela está hoje, é pautado pela discussão que ela começa a fazer ali no começo dos anos 2000 a partir desta pergunta. E a partir desta pergunta, já com o diagnóstico dela, que dizia basicamente o seguinte, as injustiças nas sociedades capitalistas, elas são, devem ser compreendidas, tanto no seu aspecto material quanto no seu aspecto simbólico. E suposto uma visão mais ortodoxa que põe todas as suas forças na má distribuição ou no aspecto material da injustiça, ela é falha, tanto quanto é falha, uma visão que põe todas as suas forças em compreender as injustiças do presente a partir, como se fossem apenas injustiças culturais de natureza simbólica. para Fraser não se combate as injustiças das sociedades capitalistas contemporâneas só com redistribuição ou só com reconhecimento. Daí o título redistribuição ou reconhecimento, a resposta dela é e, um e outro. Isso que ela estava dizendo lá no começo dos anos 2000 continua sendo dito e ganhou, digamos assim, eu diria, um aparato teórico mais sólido na medida em que ela de fato se empenhou em entender as sociedades capitalistas contemporâneas e, sobretudo, as tendências atuais de crise. Atuais significa as tendências atuais são as tendências da fase neoliberal do capitalismo. Então, é nesse arco aqui, temporal, que eu vou transitar hoje, da teoria da redistribuição ao reconhecimento até a teoria crítica do capitalismo. o que que continua? Onde é que tem uma unidade? O que que está permanecendo no pensamento da Fraser? A ideia, como eu disse, que as injustiças contemporâneas, elas precisam ser analisadas, enfrentadas, portanto, nesses dois planos. Agora, a questão dela, hoje, e é isso que me parece que dá a essa tese, uma força teórica, mais profunda, e também nos ajuda, talvez seja interessante para uma apropriação nossa, aqui desde o Brasil, desse pensamento, da obra da Nancy Fraser, é que ela vai, então, em busca de definir o capitalismo. É isso que ela buscou fazer nos últimos anos, e o que que ela descobre? Ela descobre que quando a gente tenta definir o capitalismo, olhando para as injustiças plurais que ele produz, tanto as materiais quanto as simbólicas, a gente descobre que, em primeiro lugar e antes de tudo, o grande desafio é selecionar aquelas características subjacentes comuns, que nos permitem dizer que tais e tais sociedades, embora tão distintas, são capitalistas, sem esquecer, óbvio, que elas não só são distintas, como existe uma distinção central entre centro e periferia. Ainda aqui, é preciso lembrar que o capitalismo não é uma coisa, senão é algo que se dá na história, ele é intrinsecamente histórico, ele não é um conceito, e isso significa que ele teve uma trajetória nos últimos anos. É uma trajetória, uma trajetória, quando você diz é uma trajetória, você quer dizer que tem uma sequência, uma sequência que a gente pode rastrear, que a gente pode reconstruir como um processo, que vai passando de uma forma para outra, sendo que a forma atual sempre é uma maneira de tentar resolver as dificuldades não superadas pela forma anterior, é isso que dá ao capitalismo uma trajetória, a forma sucessora é sempre aquela que resolve o impasse da sua antecessora. Quais são essas fases? Sabe, eu não vou poder entrar aqui hoje de forma alguma, mas essas fases a gente conhece, a fase mercantil, a fase liberal, a fase do capitalismo administrado, a fase do neoliberalismo, a Fraser opta por essas quatro fases, por dividir a história nessas quatro fases bem abrangentes. Ou seja, o ponto é que não basta dizer simplesmente que nós vivemos hoje uma crise do capitalismo. É preciso entender que se trata de uma ampla crise do capitalismo na fase neoliberal, nesse contexto do capitalismo financiarizado. Ou seja, mas o ponto é de qualquer modo que se a gente diz que é uma crise do capitalismo é porque existe ainda assim uma lógica duradoura que subjaza as suas transformações e por isso o Marx continua a fazer sentido. Uma definição ortodoxa, bem próxima do Marx, bem marxiana, vai destacar as seguintes características das sociedades capitalistas, elas são o que? Baseadas numa divisão de classe, claro, entre proprietários e produtores ou aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que vendem a sua força de trabalho. Característica 1. 2. A mercantilização, ou seja, a instituição do mercado baseada num trabalho livre, supostamente livre ou com muitos limites e a gente já vai falar disso daqui a pouco. 3. A definição mais tradicional define o capitalismo a partir de uma dinâmica de acumulação de capital que valoriza o quê? Valoriza o capital. Valoriza o capital em oposição ao consumo que é orientada pelo lucro e não pela satisfação das necessidades. Aliás, como a Raquel Ronick mostrou também na aula passada com vocês. E 4, tem uma 4 característica que importa muito, que na verdade de certa forma reúne o sentido de todas as outras que é a centralidade absoluta do mercado. A centralidade absoluta do mercado significa a entrega de todos os assuntos importantes. Os assuntos humanos mais relevantes são entregues à decisão do mercado. O capital é o quê? Por isso que o capital ganha essa figura como se ele fosse o sujeito da história no sentido de que é o mercado que decide sobre as instâncias mais relevantes das nossas vidas. É o capital que decide onde é que a gente vai investir a nossa energia coletiva. é o capital que decide como é que a gente vai organizar o cuidado, como é que a gente vai organizar a reprodução social, o que a gente vai fazer com o nosso tempo de lazer, como é que a gente vai se relacionar com a natureza e por aí vai. Agora, essa definição ortodoxa, que ainda faz muito sentido, ela também precisa ser de algum modo desortodoxificada, se quiser. O que significa isso? Significa repensar essa redefinição, sobretudo, repensar a definição, mas sem se desvencilhar completamente o que seria uma bobagem, um equívoco dos insights do próprio Marcos. Então, o ponto dela é o seguinte, como se amplia essa visão, entendendo que aquelas quatro características centrais definidoras do capitalismo, todas elas, têm condições de possibilidade de fundo. E essas condições de possibilidade de fundo não são necessariamente econômicas. Ou seja, o primeiro plano econômico, esse que a gente acabou de definir, de uma sociedade capitalista, que faz com que a gente veja o capitalismo como um sistema econômico, esse primeiro plano econômico da sociedade capitalista, ele sempre requer um plano de fundo, muitas vezes não econômico. Se esse primeiro plano econômico, e é isso que eu quero explicar agora, requer um plano de fundo não econômico, então, a tarefa da teórica crítica é tornar visível isso que está encoberto, é trazer à luz esse terreno que está por trás do terreno. E é isso que a Fraser veio fazendo nos últimos anos. tá? Então, deixa eu só, de novo, remeter à aula da Raquel Ronick, que vai ser o gancho, então, para eu começar a explicar como é que a Fraser entra nessa, compra a tarefa de tornar visível o que está encoberto. Como a Raquel mostrou a aula passada, a acumulação por meio da exploração, ela está lá, digamos assim, legalmente sancionada. O que o próprio Marx fez, aliás, isso não é a Raquel que está falando, foi eu que falei, eu estou falando agora, mas, enfim, somando com ela. O que o Marx fez foi nos levar desse terreno, do que é, digamos assim, legalmente sancionado, desse terreno do contrato, vamos falar nesses termos, para mostrar para a gente o que está por trás dele. O que o Marx mostrou? Que a acumulação por meio da expropriação é um processo brutal. Ele nos deu condições para entender isso. Que, 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 enfim, é um processo que não está dentro do contrato, né? É o que o Harvey vai chamar de despossessão. Lembra? O que que a Fraser faz em diálogo com o Marx e em diálogo também com a leitura não tão ortodoxa que o Harvey faz do Marx? Ela vai dizer a despossessão torna possível a exploração. a despossessão é condição de fundo. Ela é o terreno por trás da exploração. Então, no fundo, o método é marxiano. Ela vai se apropriar do método de olhar por trás da superfície, que é o que o Marx faz, veja lá, no Capital, olhar por trás da superfície de um complexo social, de um complexo social dado para entender as condições subjacentes da sua possibilidade. mas ela vai também ampliar a implicação desse método, incluindo os assuntos que o próprio Marx não explorou integralmente. De novo, também como a Raquel pontuou tão bem que é algo que o Harvey também faz na sua leitura não tão ortodoxa do Marx, mas que continua a ser uma leitura marxista. Então, agora voltando para a Fraser, vamos ver como é que ela faz isso, como é que a Fraser cumpre aí o que ela está prometendo em outros três domínios específicos, no domínio da reprodução social, no domínio da ecologia e no domínio da política. O que é reprodução social? Reprodução social diz respeito a todas aquelas atividades relacionadas à forma de prover, de cuidar, de interagir, que produz e que mantém seres humanos e laços sociais. então, é aquilo que a gente denomina de cuidado, trabalho afetivo, subjetivação, ou seja, são as atividades que formam os sujeitos humanos, os sujeitos humanos do capitalismo, mantendo-os, claro, como seres corpóreos e naturais, ou seja, garantindo a subsistência dos seres humanos ao mesmo tempo que construindo as suas subjetividades enquanto seres sociais. tudo isso, diz a Fraser, está abarcado na ideia, nisso que a gente chama de reprodução social. Acontece, claro, nós sabemos, a maior parte dessas atividades é desempenhada pelas mulheres, ou seja, a reprodução social tem um recorte de gênero e muitas vezes ocorre fora do mercado, ocorre em ambientes domésticos, em associações da sociedade civil, enfim, em redes de múltiplo cuidado, às vezes em instituições públicas, e muitas vezes ela não assume a forma do trabalho assalariado e quando ela assume de uma maneira muito precarizada, ponto central. O que a Fraser quer mostrar, e isso ela está em plena consonância com as feministas marxistas, é que o capital faz o quê? O capital esconde essas atividades de reprodução social. Então, muito embora a atividade reprodutiva seja absolutamente necessária à existência do próprio trabalho assalariado, ela também é absolutamente necessária para a acumulação de mais valor, ao funcionamento do capitalismo. Por quê? Por que a reprodução social é necessária para a produção? Porque o trabalho assalariado não podia existir sem ser explorado, nem ser explorado, na verdade, na ausência do trabalho doméstico, da criação das crianças, da formação escolar, disso tudo que vem atrás, que vem antes da pessoa estar finalmente apta para vender a sua força de trabalho no mercado. Então, o que a Fraser está mostrando é que, do mesmo modo que a acumulação primitiva, aquilo lá que o Marx fez já no começo do capital, foi, sempre é, condição do capitalismo, na verdade, o sempre é ficou em grande medida para a Rosa Luxemburgo, mas como a acumulação primitiva sempre foi, a condição do capitalismo e continua sendo, a reprodução social também é uma condição de fundo indispensável de possibilidade da produção capitalista, ou seja, a reprodução social é condição de fundo da produção, olha como essa condição de fundo geralmente opera, acontece, se realiza por normas que não são propriamente econômicas, muito embora seja condição de possibilidade do funcionamento do próprio capitalismo. guarda isso, só uma coisa, que a Fraser não está inventando a roda, ela está aqui aliada das feministas marxistas e socialistas, são as referências explícitas dela, que vai lá, da Alexandra Kolontai, na segunda onda, pela Dalla Costa, Selma James, Lizzie Vogel, Silvia Federici, até chegar, claro, na Angela Davis, talvez aqui uma das que influenciam de maneira mais contundente a Davis, agora, se ela não está inventando a roda, mas se apropriando explicitamente da abordagem das feministas marxistas, o que ela está fazendo precisamente agora? Ela está, e isso é que está em consonância com o projeto de uma visão mais abrandente, de uma teoria social mais totalizante, ela está acolhendo essas visões numa teoria social de larga escala, tentando lá resgatar aquele projeto mais original da teoria crítica, aquele lá lançado pelo Marx de tentar compreender a sociedade como uma totalidade visando a emancipação. Vamos ver outros elementos, então, dessa totalidade. Um, a gente acabou de ver, que por trás das relações propriamente econômicas, existe uma, que é a reprodução social, que o capitalismo esconde, mais é sua condição de possibilidade. Depois a gente pode discutir um pouco também onde é que ela tenta se deslocar um pouco das feministas marxistas mais tradicionais na própria definição de reprodução social, a gente pode cuidar disso depois. Agora, é importante notar, e eu não vou poder falar muito disso aqui hoje, por falta do tempo, porque eu quero mais explorar a ideia geral, é que, é claro, e ela vai fazer isso em todas as, digamos assim, as divisões da sociedade capitalista, essa divisão entre produção e reprodução, colocar um de um lado e o outro do outro, e esconde a reprodução como se ela simplesmente não fosse condição da produção, ela é, claro, ela não foi sempre assim, ela é um artefato histórico do capitalismo, então, não tem nada de natural, evidentemente, nessa divisão do trabalho, inclusive no fato de que o cuidado tem ficado ao encargo das mulheres e não é qualquer visão materialista que explica a razão pela qual isso aconteceu, também a gente pode voltar a isso aqui, mas o fato é que o ponto dela é o seguinte, embora o capitalismo tenha uma trajetória e uma trajetória histórica de transformação interna, em cada fase do capitalismo, a reprodução se organiza de uma maneira, ou essa relação entre reprodução e produção se organiza de uma maneira, o que interessa para a gente particularmente é que na fase atual a reprodução social vai a ponto de uma ruptura, é isso que ela defende muito fortemente no feminismo para os 99%, aliada da Sintzi Arusa e da Titi Bachacharya, o que ela diz, você tem o que, uma situação hoje, o que a gente está vivendo hoje a esse respeito, você tem de um lado cortes duríssimos nos serviços públicos, você tem um aumento muito significativo no número de horas de trabalho, você tem também o fato de que nenhum, praticamente nenhum domicílio da classe trabalhadora e mesmo da classe média consegue sobreviver com um salário apenas, ou seja, você tem que todo o tempo e a energia da família, ou seja lá como ela seja configurada, é transferida para o trabalho produtivo, ou seja, para o trabalho acelareado, e qual é o resultado aqui, desse caldeirão dos infernos? é que o regime do capitalismo financiarizado espremeu a reprodução social a um ponto que parece que nós estamos numa ruptura, é isso que ela diz, estamos numa crise muito profunda, e é isso que faz o capitalismo também voltar para a agenda das teorias como um todo, então, o que importa é isso, é esse momento de crise muito profunda, seria legal a gente acompanhar e ver, para quem está mais interessado nesse tema especificamente, nesse aspecto que é o feminismo marxista da Fraser, é acompanhar como é que se deu a relação entre reprodução e produção ao longo da história do capitalismo, a gente não tem tempo para fazer isso, vamos ficar com aqui, com o momento que a gente está hoje, fato é que o que que isso gera em termos sociais, o que que é muito perverso, é que é necessário transferir o trabalho do cuidado para outras pessoas, dado que você não tem nem mais tempo e também não tem mais os serviços públicos que poderiam de algum modo assumir uma parcela do trabalho de reprodução social, então o que que acontece, tem que transferir para um outro, então você vai terceirizando o trabalho do cuidado, sempre, esse é o ponto, essa é a perversidade, sempre para mulheres mais pobres e as mulheres mais pobres têm que transferir para mulheres ainda mais pobres e isso significa uma decadência violenta da remuneração das pessoas que cuidam da reprodução social ou remuneração alguma. Eu disse que a gente não ia comparar as fases, mas que a gente note a diferença entre este momento e um estado de bem-estar. Claro que todo esse desenho ela está pensando à luz da experiência dela como uma autora estadunidense, mas algumas das coisas, claro, a gente pode acompanhar e dela se apropriar e se identificar em alguma medida. O estado de bem-estar tem, claro, um contraste inegável do neoliberalismo com o estado de bem-estar, porque de algum modo o capitalismo administrado pelo Estado assume alguma responsabilidade pela formação, pela subsistência e pela socialização das pessoas. Por exemplo, lá ela vai dizer o salário familiar garantia isso. Aqui a gente pode pensar, talvez de algum modo, Bolsa Família, enfim. O fato é que você tem medidas, programas de governo que de algum modo aliviam a tensão inerente entre produção e reprodução. Nós, mulheres, vivemos ela cotidianamente, nós somos a encarnação perfeita, diz que ela está definindo como uma tensão inerente do capitalismo entre produção e reprodução. Por que nós somos as mulheres, essa encarnação dessa contradição? Pelo fato mesmo de que a gente não tem mais tempo para dividir entre as duas coisas. Então, se você não tem para onde recorrer, se você não tem uma ajuda, nada que alivie essa tensão, nós vamos ao enlouquecimento, ao ponto da ruptura. Quanto mais pobre a mulher, tanto mais é penalizada, violentamente penalizada, ela é, pelo fim do Estado de bem-estar. Ou, enfim, nunca houve, mas, enfim, pela impossibilidade do Estado, de um projeto que, enfim, destrói o Estado, como esse que a gente está vivendo no Brasil. o que o neoliberalismo faz, ele reprivatiza, ele recomodifica, se você quiser, todos os serviços que o Estado deveria assumir. Agora, com isso, o neoliberalismo reconfigura radicalmente a ordem de gênero na sociedade capitalista. Ou seja, o neoliberalismo está transformando a reprodução social num dos principais pontos críticos da sociedade capitalista hoje. É uma contradição estrutural, eis o meu ponto. Então, ela é uma contradição, essa aqui, isso que a gente encarna tão bem no corpo da mulher, isso aqui é uma contradição estrutural do capitalismo, e por que ela é estrutural? Porque a economia capitalista, ao mesmo tempo, depende da reprodução social e também tende a desestabilizar as próprias condições da reprodução, que, por sua vez, são as condições do capitalismo. Esse é o ponto, é uma contradição estrutural, porque a economia capitalista necessita do cuidado, porque a gente precisa do cuidado para produzir as pessoas que depois vão dar lucro, mas o capitalismo também destrói as condições de possibilidade do cuidado, contradição estrutural. Essa mesma lógica de uma contradição estrutural, a Fraser vai notar no tipo de relação também que nós estabelecemos, e hoje ainda mais na atual fase do capitalismo, da natureza humana com a natureza não humana, ou seja, que ela já vai passar para o outro ponto, que é o ponto da crise ecológica. Eu vou falar rapidinho disso por conta da falta de tempo, mas deixa eu dar a ideia, a gente conquistou até aqui aquela ideia do Harvey, de novo, para falar com a aula passada, a respeito da dependência do capital com relação à dispossessão original, certo? A gente também já conquistou até aqui que é a acumulação primitiva. A gente conquistou até aqui a ideia das feministas marxistas a respeito da dependência do capital com relação à reprodução social também. O que que agora a Fraser vai somar? Ela vai somar a tese eco-marxiana de que a natureza também é transformada num recurso para o capital, cujo valor é ao mesmo tempo pressuposto e negado pelo capitalismo, como no caso da despossessão, como no caso das atividades do cuidado. É isso que ela vai chamar de uma contradição ecológica, ou seja, a divisão entre natureza humana e não humana, ela também é histórica, claro, ela é uma invenção e ela também tem particularidades em cada fase do capitalismo, em todas as fases, que é o que permite nós então falarmos de capitalismo, em todas as fases os capitalistas expropriam a natureza sem compensação nenhuma, como se a natureza fosse infinito, ao passo que na fase neoliberal isso se dá talvez em proporções ainda mais devastadoras, entre outras coisas, justamente pelo fato de que o Estado se exime da responsabilidade de fornecer um colchão de proteção para a canibalização do capital. Não preciso dizer mais nada, a Amazônia queima, o Brasil está destruindo radicalmente, de maneira muito acelerada, a porteira está aberta, os seus recursos naturais. Então, de novo, é uma tendência própria do capitalismo, que o capital expropria da natureza como se ela fosse infinita, é própria da fase neoliberal que faz-se isso de uma maneira ainda mais violenta. Então, a proposta então é de revelar essas condições de possibilidade do fundo, de fundo do capitalismo, voltando, lembra, o pano de fundo não econômico desse primeiro plano que está mais à vista da gente, que é o plano econômico. Então, em conformidade com isso, a Fraser vai mostrar também que o plano de fundo do capitalismo é uma certa relação estabelecida entre a natureza humana e a não humana e que, esse é o ponto também, a contradição ecológica ela é estrutural. Ela é estrutural do capitalismo porque o capitalismo ao mesmo tempo que depende da natureza, ele tende sistematicamente e enlouquecidamente a desestabilizar as suas próprias condições naturais. A essas duas crises mais intensas, a da reprodução e a ecológica, Fraser soma uma terceira que é uma contradição de natureza política e que é mais ou menos o seguinte, o capitalismo depende dos poderes públicos, o capitalismo depende do Estado. De novo, outra coisa que a Raquel disse a semana passada a partir do Harvey com a qual a Fraser concorda inteiramente e eu também que é mesmo a fase neoliberal que vende esse peixe de que o capital não precisa dos poderes públicos e do próprio Estado, isto é uma farsa. O capitalismo sempre dependeu e ao longo de todas as suas fases e mesmo a passagem de um regime interno do capitalismo para o outro, mercantil, para o liberal, para o administrado, para o neoliberal, contou com o auxílio luxuoso dos poderes dos governos, que são aqueles que ocupam com os seus corpos temporariamente os poderes públicos do próprio Estado. Então, o capitalismo depende, eis o ponto, dos poderes públicos para poder fazer, valer as suas normas. Por exemplo, vai para a gente não cair no engodo de que o Estado não está a serviço do capital em nenhum lugar, ou seja, para a gente acreditar na ideia de que os capitalistas atualmente estão prescindindo do Estado. Não, eles só querem que o Estado não esteja presente para servir de colchão de proteção para a sociedade. Eles querem que o Estado esteja presente para servir de colchão de proteção para os seus próprios interesses. Por exemplo, é óbvio, a economia de mercado precisa de um quadro jurídico que dê sustentação, por exemplo, a empresa privada. A economia privada depende de direitos de propriedade. O mercado depende de que o poder público, mais do que tudo, talvez, além de fornecer a casca jurídica, também reprima as rebeliões anticapitalistas, mantenha tudo em ordem. aliás, é por isso que se diz por aí que as instituições estão funcionando normalmente. Vocês estão ouvindo? As instituições estão funcionando normalmente. Ora, desse ponto de vista, elas estão mesmo. Elas estão funcionando para aqueles que dela necessitam para fazer valer as suas normas. Quem? O capital. Acontece que, ao mesmo tempo, e isso é inegável, o Brasil talvez seja um exemplo perfeito desta contradição, é que, se, por um lado, o capital precisa dos poderes públicos, por outro, ele também tende, todas as vezes em que isso lhe parece imediatamente interessante, a desestabilizar o Estado. Ora, porque quando não faz sentido para ele, ele vai lá e acha que pode trocar. Por exemplo, o impeachment da Dilma, um exemplo muito fácil, muito simples, dessa tendência inerente do capitalismo à contradição política. Chegou no momento em que o capital fez o quê? Se aliou às forças políticas descontentes, aquelas, por exemplo, que não conseguiam voltar ao poder por via do voto popular, essa aliança causa uma desestabilização de tal ordem na democracia, e esse é o ponto, talvez imediatamente, essa aliança do capital com as forças políticas reacionárias tenha levado a cabo a sua intenção, muito imediatamente, esse é o ponto. Por quê? Porque, por outro lado, essa aliança que levou ao golpe, ela causa uma desestabilização de tal ordem na democracia que é essa que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que a gente não consegue sequer administrar, a distribuição de vacinas, que a gente não consegue administrar absolutamente nada, você chegou numa completa desestabilização do funcionamento da administração, numa completa desestabilização da relação entre os próprios poderes políticos, é isso que a gente está vivendo agora, isso é resultado do quê? Dessa tendência estrutural, ilegável do capitalismo de desestabilizar as suas próprias condições de possibilidade mínimas. De novo, onde é que isso vai dar não sabemos, vamos deixar isso para daqui a pouco, de novo, ela não está inventando a roda, não está inventando a roda, aqui ela está aliada, por exemplo, do Polanyi, ela está aliada do Habermas lá, o Habermas do Crise de Legitimação, ela está mais recentemente aliada à Wendy Brown, e mais a longo prazo ela está aliada da Hannah Arendt, porque a Arendt é uma autora fundamental para a Fraser, porque foi a Arendt que primeiro foi capaz de dissecar lá, naquela obra As Origens do Totalitarismo, foi a Hannah Arendt quem primeiro foi capaz de dissecar todas as deformações políticas ocorridas nos Estados europeus, na medida em que aquela lógica expansiva transterritorial dos projetos coloniais, ou seja, o imperialismo, ou seja, projetos economicamente motivados, foi tornando cada vez mais impossível o funcionamento do Estado-nação, foi isso que a Hannah Arendt mostrou lá no livro 2 de Origens do Totalitarismo, como é que a lógica imperialista da expansão pela expansão, que é o capitalismo ali no século XIX no seu Estado mais voraz, consegue então destruir o próprio Estado-nação. Acontece que o Estado, só que você tem de novo uma contradição aqui, porque se o Estado territorialmente delimitado ele é uma barreira para o capitalismo, por outro lado ele também é uma proteção para o capitalismo, tem uma contradição aqui, isso em grande medida, foi a Arendt que desvendou isso pela primeira vez, eu acho que de uma maneira magistral, nas origens do totalitarismo, e a Fraser vai se municiar disso aqui. Então, aliás, só um pouco, vamos parar um pouco aqui agora, antes de comprar qualquer tipo de leitura muito secretária que está em voga hoje em alguns espaços, até mesmo aqui no Brasil, de que a Hannah Arendt é liberal, de que a Hannah Arendt é imperialista e etc., eu acho que vale muito checar as origens do totalitarismo, vale lá na fonte, e também vê a importância enorme que a análise que a Hannah Arendt faz do imperialismo tem e desempenha por uma das críticas mais potentes, inclusive de matriz marxiana, do capitalismo hoje em dia, é o caso da Fraser, por exemplo. mas, enfim, isso foi só uma observação. Mas, enfim, pegando o grancho da Hannah Arendt, o que a Fraser vai defender? Ela vai defender que o imperialismo e a opressão social são componentes que integram o capitalismo. Então, o racismo integra o capitalismo, porque o racismo foi a arma do imperialismo, isso tanto quanto, aliás, integra o capitalismo à dominação de gênero, como a gente viu agora há pouco. Então, o que explica isso no que diz respeito à relação entre imperialismo, racismo e capitalismo? O que explica isso é a expropriação, é a ideia de expropriação, ou seja, o que é expropriação? Ela é uma exploração, desculpa, ela é uma acumulação, ela permite a acumulação, assim como a exploração permite a acumulação. Então, isso a gente sabe, que o que a exploração permite a acumulação, isso está ok, isso está, aliás, a olhos nus. O ponto é que a expropriação é algo diferente da exploração e também permite a acumulação. Mas qual é a diferença entre exploração de um lado e expropriação de outro? A diferença é que os sujeitos expropriados, eles sequer contam com o disfarce, por exemplo, da livre troca contratual, a ideia do trabalho livre. Os sujeitos expropriados, eles sofrem uma espécie de confisco bruto de si mesmos, inclusive quanto seres humanos, de tudo que eles têm, das capacidades, inclusive das capacidades sexuais, das capacidades reprodutivas dos seus filhos, etc. Então, o que tem entre o explorado e o expropriado? Uma hierarquia de status. Porque os explorados, eles pelo menos têm alguma proteção do Estado, de algum modo eles usam, parece que livremente, a sua força de trabalho. Os expropriados de outro modo, eles são completamente despojados de tudo. qual é o caso paradigmático da expropriação? A escravidão. Então, a diferenciação entre explorado e expropriado é também, o que importa é, ela é também um diferencial de status. É o jeito que a Fraser consegue descrever isso aqui. E o diferencial de status, ele coincide no capitalismo com raça. O que a gente está falando quando a gente fala dos expropriados, a gente está falando de populações racializadas, que não têm proteção política da sociedade capitalista, que são, aliás, consideradas inerentemente expropriáveis. Em que sentido inerentemente expropriáveis? Vai lá buscar de novo no livro 2, de Origens do Totalitarismo, a Arendt explica como é que a expropriação, por exemplo, a corrida para a África é um tipo de acumulação primitiva que exige uma ideologia racista que está pronta para justificar o que os europeus fizeram na África, porque, afinal de contas, os povos africanos eram naturalmente expropriáveis, eles eram selvagens, eles estavam à disposição dos europeus. Ora, o que tem aqui, então, voltando, essa ideologia racista está a serviço de mostrar que a expropriação, de vendar, desculpa, essa ideologia racista está a serviço de mostrar, ajuda a entender a diferenciação entre o trabalhador expropriado e os, desculpa, os trabalhadores explorados e as pessoas expropriadas que, em geral, são racializadas. De novo, a Fraser não está inventando a roda. Essa proposta de tornar visíveis, agora, os terrenos ocultos por trás da história oficial, digamos assim, do Marx. No que diz respeito ao racismo, tem sido, como a gente sabe muito bem, a marca principal do pensamento marxista negro, desde o Dubois, chegando aqui, enfim, na Angela Davis, de novo a Angela Davis, que são pensadores que rejeitaram justamente aquelas suposições economicistas do marxismo ortodoxo, porque, em que sentido economicistas? Porque via de regra focadas na classe, no entanto, cegas, incapazes de entender a questão racial. Para Fraser, a maior vantagem do marxismo negro, e é por isso que ela se filia explicitamente a esses autores, Dubois e Davis, por exemplo, é se livrar daquele reducionismo economicista do marxismo ortodoxo, mas sem jogar o bebê junto com a água do banho, ou seja, sem jogar o Marx junto com a água do banho. Essa é a posição que ela assume. Isso significa o quê? Que, em todas as suas fases, o capitalismo depende do mesmo jeito lá, volta, que em todas as suas fases ela mostrou que o capitalismo depende de esconder a reprodução social para tornar a reprodução social possível. Também, em todas as suas fases, o capitalismo depende da expropriação de sujeitos racializados. E isso tanto no centro quanto na periferia. Então, se é assim, é inevitável admitir que há razões estruturais para o capital recorrer continuamente à exploração em todas as suas fases. Então, conclui a Fraser, existe um entrelaçamento persistente, estrutural do capitalismo com o imperialismo e a opressão racial. Se é assim, então, quando a gente ouve aquele, eu chamo de diagnóstico brontossauro, tá? De que a luta antirracista divide a esquerda e atrasa a luta de classes, eu acendo um alerta. Porque o que anima essa crítica, essa opinião em geral, é uma visão limitada do próprio modo de funcionamento do capitalismo. É uma visão limitada, estreita, da maneira como o capitalismo se estrutura. Porque, se a gente entende que a sujeição racializada é condição de possibilidade do capitalismo e, ainda mais, ela é uma condição de possibilidade oculta, da exploração, da exploração, é isso mesmo. Então, é evidente que a gente pode tomar consciência, agora, de uma vez por todas, que a opressão racial se encontra numa relação sistêmica, não é apenas acidental com a sociedade capitalista. Então, qual que é, né, o, enfim, né, enfim, caminhando para o fim. Essa estratégia dela de lançar mão, né, lançar luz por esses planos de fundo não econômicos da sociedade capitalista quer, quer, então, amarrando, voltando para o começo, mostrar que o capitalismo não é apenas um sistema econômico. Precisa redefinir o capitalismo. Por isso que qualquer espécie de reducionismo econômico, de determinismo econômico não dá conta de entender, né, o que está acontecendo com a gente. Aliás, assim, se a gente quiser trazer isso para o Brasil. Seria interessante ver como essa mesma ideia de algum modo está presente, é persistente na obra da Sueli Carneiro, quando a Sueli diz assim, no raça, a ideia é lapidar muito simples, raça estrutura a classe. Ou, então, se a gente quiser um pouquinho mais para trás, né, com relação ao pensamento brasileiro, chegar na Lélia Gonzalez, o que a Lélia Gonzalez vai dizer é o seguinte, não basta, claro, tentar compreender as opressões, por exemplo, no caso específico das mulheres negras, com uma visão que elege o marcador classe, como se ele fosse o único responsável pela opressão da mulher negra no Brasil. porque o marxismo ortodoxo, ele deixa um resto de Zalélia, né, eu gosto disso, gosto muito dessa ideia, ele deixa um resto sem explicação, que você precisa explicar, então, que você vai preencher, né, analiticamente, né, por uma visão ampliada, claro, né, da opressão. Por outro lado, isso não significa que seja suficiente de outro, né, cair no erro inverso, que é isolar o marcador raça, ou tampouco o marcador gênero, como se eles pudessem operar indistintamente, independente uns dos outros. Nas sociedades capitalistas, gênero, raça e classe, ou, para lembrar o título do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, estão estruturalmente vinculados, né, assim, enfim, uma breve, uma breve incursão aqui no nosso pensamento brasileiro, voltando, né, para a Fraser, o que que ela conclui é que o capitalismo, ele pode ser melhor definido, e não mais apenas como um mero sistema econômico, mas como uma ordem social institucionalizada, né, e o que que a gente ganha com essa definição mais ampla? Eu quero subliar um ganho, tá, até para, para puxar a conversa aqui para o nosso domínio, né, aqui para o nosso lugar, aqui para o, para a nossa circunstância, especificamente brasileira. Eu vou sublinhar um domínio, porque me parece, né, e agora já sou eu falando, que essa análise crítica da sociedade capitalista que a Fraser está fazendo, ela tem uma dimensão política, e uma dimensão política que pode ser bastante interessante, inclusive se a gente procura, né, trazer esse arsenal teórico aqui, né, para cá, né, para cá em que contexto? Num momento em que a esquerda brasileira, ela está muito dividida a respeito de como interpretar as lutas e os desejos, né, da nossa época parafraseando o Marx, a esquerda está dividida com relação a isso. Num momento em que uma esquerda mais ortodoxa também ainda está muito apegada a uma concepção de capitalismo estreita, eu diria uma concepção de capitalismo como sistema econômico, que faz estabelecer, né, uma fronteira muito rígida, a meu ver, né, e talvez fantasiosa entre as lutas de classe, de um lado, né, e a luta feminista ou antirracista de outro, né, ou, como a visão mais ortodoxa resolveu qualificar, luta de classes de um outro, luta identitária, né, tejorativamente definida de outro. Eu vou propor que essa teoria crítica que encaminha para uma visão ampliada, mais ampla do próprio capitalismo, que consegue abarcar os seus planos de fundo não propriamente econômicos e entendê-los por outro lado e ao mesmo tempo como próprios das construções estruturais do capitalismo, pode ser interessante para a gente repensar o jeito como nós estamos estabelecendo, né, dentro da esquerda, sobretudo, dentro do campo progressista, talvez muros muito rígidos entre as lutas, né, porque a gente acostumou a pensar que a luta fundamental é a luta de classes e que as outras lutas atrasam, né, eu ouvi tanto isso na vida, elas atrasam a revolução, elas atrasam uma conflagração daquela luta que seria, enfim, aquela que vai finalmente suprimir o capitalismo. É isso que eu estou propondo que a gente questione, né, com a Fraser, porque é preciso repensar isso, uma vez que, né, por exemplo, se essas outras lutas, que não são tão outras, é isso que é o ponto aqui, mas elas desafiam, né, se outras lutas buscam redesenhar as fronteiras que separam, por exemplo, né, a produção da reprodução, que buscam redesenhar as fronteiras, né, que separam exploração e expropriação, que buscam redesenhar as fronteiras da economia com a política, da natureza humana com a ecologia, né, essas todas as divisões que são estruturantes da sociedade capitalista, como a Fraser mostrou, né, se as lutas que contestam essas divisões, né, contestam divisões fundamentais, então é claro que elas são lutas fundamentais do conflito capitalista, são lutas tão fundamentais quanto a luta de classes, se a gente ainda puder isolar isso como algo puro, por exemplo, né, elas seriam tão fundamentais quanto a luta pelo controle da mercadoria, pela distribuição do mais valor, pelo salário e etc. É o que a Fraser vai chamar de luta de fronteira, não dá tempo da gente ir por aqui, né. Então, né, o ponto é, isso que me parece interessante e algo que pode fornecer muita munição reflexiva para a gente hoje no Brasil é que esse questionamento da visão marxista tradicional de forma alguma leva a Fraser a namorar com o neoliberalismo progressista, ou seja, com aquelas lutas feministas, antirracistas, ecológicas, né, que no fundo estão bem adequadas com o capitalismo, né, que no fundo, no fundo, estão lutando pelo quê? Para melhorar a situação dos melhores, que estão defendendo, e a gente conhece, está por aí, né, as lutas feministas, por exemplo, que estão bem contentes com a ideia de que a gente precisa conquistar para as mulheres posições de poder, de destaque e tal, focadas no empoderamento individual. Essas lutas, claro, estão perfeitamente adequadas ao neoliberalismo. Então, o fato de questionar a visão marxista tradicional de forma alguma deve nos levar para esse outro lugar aqui. O ponto é que, ao invés de opor luta feminista e luta de classes, né, ou como a esquerda mais tradicional gosta, luta de classes e luta identitária, né, o que a Fraser está ajudando a gente a fazer, e o que ela está interessada a fazer, e eu estou com ela nisso, é distinguir lutas de esquerda das reivindicações que são progressistas, podem até ser progressistas, mas neoliberais, né. Então, eu acho que esse é o ganho político, né, de fazer a crítica do economicismo sem jogar junto, né, a criança com a água do banho, como foi, né, como a própria Fraser caracterizou a postura do marxismo negro. Então, ora, né, o que que é a esquerda? Então, o ponto é entender o que que são lutas de esquerda, porque, por outro lado e ao mesmo tempo, se o racismo tem bases estruturais na sociedade capitalista, não tem como combater o racismo apenas como uma, com medidas culturais ou simbólicas. Se o sexismo está estruturado no capitalismo, não tem como combater o sexismo apenas com medidas pontuais, individuais ou de natureza cultural e simbólica. A ideia de não jogar o Marx junto com a água do banho, né, mas, claro, numa atualização bastante heterodoxa do próprio Marx, ampliada do Marx, se quiser, eu cá, pra mim, tenho que não há nenhuma, digamos assim, usurpação fundamental, né. A ideia aqui é que tem o ganho de reconhecer que racismo e sexismo não são combatidos a menos que com medidas tanto redistributivas quanto com medidas simbólicas e culturais. Ou seja, a gente erra quando joga a dominação de classe contra a hierarquia de status que o racismo promove ou o sexismo promove. A gente erra quando opõe luta de classes com luta feminista e antirracista de esquerda, né. Então, agora, realmente, pra terminar, tá dando aqui, faltam acho que dois minutinhos, só terminar com algumas provocações da Fraser e jogar pro debate que é o seguinte, né, o que que ela tá dizendo hoje? Coisas a serem discutidas e provocações. Ela diz, olha, o neoliberalismo pode até estar mantendo a sua capacidade de dominar, mas ele perdeu a capacidade de persuadir. E isso é uma crise hegemônica no sentido do Gramsci. E, claro, né, nunca a gente pode saber de onde é que ela tá falando, né, do lugar onde ela tá produzindo a sua teoria. Não sejamos jamais, nunca, em hipótese alguma, tão colonizados a ponto de achar que o que ela tá dizendo lá vale pra todo lugar indistintamente. Não. Cabe a nós as atualizações, as reflexões, as deturpações, as críticas, dizer o que vale, o que não vale. Agora, o que ela tá dizendo desde a perspectiva da lá, 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 é, e aí, sobretudo a partir da vitória do Trump, é que, enfim, a vitória de um discurso populista reacionário que se configurou como neoliberal no governo, mas o discurso populista é um bom indício de que o neoliberalismo tá em crise, né, porque as pessoas tão pedindo outra coisa, esse é o ponto. As pessoas querem coisas que o neoliberalismo não promove mais. Aqui a gente pode começar a pensar em relações com a gente, porque a gente também elegeu um sujeito com discurso populista, né, que depois, enfim, claro, era só estelenota eleitoral, mas o discurso importa, porque o discurso, quando ele é aceito, ele revela o que as pessoas desejam, o que as pessoas, né, então, claro, então é isso que vai dizer, tem uma crise de hegemonia aqui, as pessoas precisam de coisas que o neoliberalismo não tá podendo mais dar, e isso significa, e por quê? Porque a crise chegou num lugar em que as pessoas estão inteiramente desassistidas. Agora, a gente tem uma força contra-hegemônica? Vou parar por aqui, ainda não, né, esse é o ponto, porque não temos ainda a força contra-hegemônica, e pode ser que ela esteja se formando, vamos ver onde é que as coisas estão, agora, ela tem as suas opiniões a respeito, por exemplo, né, ela, para ela está muito claro que a esquerda erra quando ela adota a ideia do mal menor. Claro que com baita medo do Trump, como a gente, com baita medo, né, com muitas razões, aliás, o medo, mas a esquerda passa a adotar uma estratégia de evitar, né, o colapso, de evitar o fascismo ou o proto-fascismo, com boas razões, por um lado, mas, o ponto pode ser que, ao fazer isto, adotar a tese do mal menor, a esquerda esteja, sim, contribuindo para fertilizar o solo de um bicho ainda mais perigoso, né, então, fica a pergunta, né, a respeito da possibilidade de uma contra-hegemonia ou da sua não-possibilidade, o que faz a esquerda se junta com os neoliberais para estancar o fascismo? Estou pensando aqui na nossa última eleição, né, a questão é boa para a gente pensar? E ela vai dizer, não, se a gente levar em conta que, embora, né, isso pareça à primeira vista interessante, o liberalismo e o fascismo, eles são produtos do capitalismo desenfreado, então, eles estão mais para aliados do que propriamente, né, para oponentes. Eu vou parar por aqui, para a gente poder conversar, muito obrigada por terem me ouvido, é isso aí. Bom, Yara, em primeiro lugar, queria que, junto com os comentários, agradecer você pela excelente aula de hoje, né, eu acho que ao longo da sua exposição, que foi muito interessante, já foram aparecendo muitas questões, tanto para mim, quanto aqui no chat, né, eu vou tentar, né, privilegiar as questões do chat e tentar agrupar, não por ordem em que elas foram feitas, mas por temas, né, inclusive porque eu acho que elas tocaram nas diferentes questões que você foi chamando atenção na medida em que você ia reconstruindo o modelo crítico da Fraser, tá, então eu vou juntar algumas delas, eu vou, né, e aí você me diz depois se estão juntando muita coisa, e aí eu diminuo a quantidade por bloco, tudo bem? Bom, vamos lá, o primeiro bloco, né, ele diz respeito às várias questões que a gente foi recebendo sobre uma, né, um dos temas centrais, uma das contradições centrais para Fraser, que é aquela entre produção e reprodução, tal, né, a crise de cuidado e da reprodução social, como você mencionou. A primeira pergunta, né, da Marina Pestana é, se existe, né, sobre esse tema, uma relação entre a posição da Fraser e a da Silvia Federici sobre a posição da mulher como trabalho alienado e a reprodução social do capitalismo, tá? Uma segunda questão que a gente recebeu da Iva Maria Alves é a seguinte, a robotização do trabalho e o desenvolvimento de inteligência artificial entra de que forma nesse pensamento da Fraser sobre a contradição estrutural relacionada à reprodução social, né, esses aspectos não tornariam um capitalismo pouco dependente da reprodução social para se sustentar. O André Quevedo Pacheco vai um pouco nessa direção, né, dizendo, olha, ele fica bastante intrigado com essa ideia, né, de contradição e crise do cuidado, que parece associar um certo fim da maternidade, da reprodução social passada para pessoas empregadas precariamente com o colapso da reprodução social. Bom, esse novo modelo de reprodução social não podia ser apenas gerador de uma nova subjetividade que continue criando sujeitos que gerem lucro mais de uma nova forma, e ele continua, ele fica um pouco inquieto com o uso do termo ruptura nesse contexto, né, acho que era nesse mesmo contexto, seria essa ruptura um colapso negativo diante da precarização da reprodução social ou um horizonte de modificação estrutural ou as duas coisas, né, acho que já são quatro questões aqui, eu passo de volta para você. Tá, eu vou tentar responder um pouco, né, juntas, né, em primeiro lugar, só com a relação à Federici, sim, muitos pontos de encontro, muito embora a Fraser não vá como a Federici vai, de certa forma, a Angela Davis também, né, para pensar o trabalho de reprodução como trabalho alienado. Ele está mais próximo e vai ficando no desenvolvimento do capitalismo mais próximo de uma expropriação do que um trabalho alienado, né, e aí seria, temos um campo interessante de reflexão aqui, mas, claro, são de todo modo, de um lado ou de outro, né, numa interpretação ou na outra, o que se tem, e elas estão todas de acordo com relação a isso, é que é um trabalho, né, e é um trabalho, um tipo de trabalho que o capitalismo esconde, não valoriza e não se dispõe a remunerar, tá? Então, e com isso, né, a gente chega num estágio que é o que me permite responder a última pergunta com relação a essa inquietação do que seria a atual crise do cuidado, né, ou se é adequado usar ruptura, se não é, se aqui haveria uma, um momento para se pensar de uma outra maneira, portanto, para ressignificar essa crise do cuidado num outro horizonte que não apenas negativo, a Fraser diria não, nesse momento não, é claro que precisa tomar um cuidado enorme aqui pelo seguinte, ela não está de maneira alguma dizendo, né, que é um problema que as mulheres trabalhem, desempenhem tarefas de trabalho assalariado, não está questionando, claro que não, porque isso pode passar por algum tipo de plano individual, de projeto emancipatório, individual ou coletivo, não é isso que está em questão, a questão é tirar também uma aura exclusivamente emancipatória dessa família com mais de um salário, que acontece, sobretudo, para as mulheres brancas, né, que a gente tem que pensar que essa história precisa ser recontada, nunca começar a pensar, né, a saída da mulher de casa para trabalhar fora, como se fosse alguma coisa muito recente que significasse emancipação para as mulheres brancas de classe média, porque as mulheres negras trabalham fora de casa desde que o mundo é mundo, né, para elas, na história do capitalismo, então, o ponto é tirar a aura de emancipação necessária, o que ela está dizendo é que, sem negar, claro, que a mulher tenha que ter o direito, como todas tenham o direito, né, de escolher como vão organizar e ordenar as suas vidas, essa é a sociedade que nós desejaríamos, né, ainda assim, é preciso entender que o que está acontecendo hoje é que não há vez, né, o despêndio de tempo que a mulher em geral, tanto da classe trabalhadora, média, na verdade, a Fraser vai chegar ao ponto de dizer 99% das mulheres está passando por isso, né, ou seja, cada vez mais, é claro que é uma imagem retórica, mas é para dizer, as mulheres cada vez mais, é só um topo, muito topo da sociedade mesmo que se beneficia atualmente do regime laboral que o capitalismo nos proporciona, porque a grande maioria das mulheres e é pior quanto mais pobre essa mulher for, está de fato tendo que lidar com uma divisão, né, desestruturante da sociedade e das subjetividades entre cuidar e, que é desempenhar o trabalho da reprodução social e fazer um trabalho acelareado que garante o sustento dessa família. Então, aqui, né, numa situação ainda mais que é própria do capitalismo neoliberal, que retirou todo o colchão de proteção do Estado, o que acontece, né, tira o colchão de proteção, aumenta o número de horas de trabalho e torna o salário insuficiente, é um esgotamento das energias, propriamente humanas e sociais. Então, claro, ela não, sem dúvida alguma, alguém disse, se agrava com a situação da pandemia, e a gente podia puxar muitos ganchos aqui, né, de como a crise do cuidado é alguma coisa que o capitalismo esconde e a que a gente tende a naturalizar. Posso dar um exemplo? É o fato de uma sociedade praticamente inteira, por razões diversas, eu não quero moralizar nada aqui a esse respeito, tá? Mas está convencida da necessidade do trabalho, mas também meio que se acostumou perfeitamente com as soluções dos poderes públicos de manter as escolas fechadas. Vamos pensar nisso, quando a gente aceita, né, que voltem os serviços, que o comércio abra, que as pessoas voltem a trabalhar normalmente, estou pensando numa gestão da pandemia, e também aceita que as escolas estejam fechadas, o que está acontecendo aqui, a gente está colocando todo o cuidado para debaixo do papete, é como se as nossas crianças não existissem. Agora, as crianças de classe média, está vendo o que é encobrir o cuidado, agora, as crianças de classe média, elas ainda têm alguns recursos, algum colchão de proteção, e as crianças palperizadas dos territórios mais violentos, que não têm onde ficar, porque a família inteira está trabalhando, não têm uma instituição para cuidar, fica onde? E veja, com isso, eu não estou nem defendendo a abertura de escolas, e nem, agora, eu estou só chamando a atenção para o fato elementar de que o fato da gente achar que isso é normal, mostra o quanto a nossa crise do cuidado é intensa, e é uma contradição profunda. Qual é a contradição? A contradição é, primeiro, é uma contradição da reprodução, segundo é, o que serão, gente, a gente precisa projetar, o que vai ser dessa geração, se a gente permanecer por mais muito tempo assim, porque a reprodução social não apenas garante alimentação, ela garante a formação de subjetividades. Enfim, acho que é isso, né, dessas perguntas, talvez, espero não ter deixado nada. Obrigada, eu vou passar, então, para um próximo bloco de questões que juntam um pouco, talvez, duas dimensões diferentes dessa crise discutida pela Fraser, que é, por um lado, a dimensão ecológica e, por outro lado, a própria dimensão econômica, tá? No que diz respeito a essa dimensão econômica, pelo menos foi assim que eu entendi a questão, a Michelle de Castro te pergunta, eu gostaria que você comentasse um artigo recente que tece críticas sobre a obra Feminismo para os 99% da Rosita Schultz. E, em segundo lugar, até que ponto a crítica da Fraser se aproxima mais de Habermas, né, e até que ponto ela leva em consideração também autores como Benjamin, Marcuse, Adorno e Horkheimer. Bom, né, eu não sei se era aí esse texto que a Michelle estava mencionando, mas, pelo menos, numa entrevista recente que eu li, a Rosita questionava bastante o próprio conceito de classe, né, da Fraser e a tentativa dela de expandir essa concepção, tá, Soprano. Além disso, né, o Bruno Neto Reis pergunta sobre a categoria de expropriação. A gente pode pensar a noção do precariado como essencialmente a figura da expropriação no capitalismo neoliberal? e, em terceiro lugar, né, o Gustavo Zapaterra te perguntando se o pensamento da Fraser se insere dentro da recente tradição do ecossocialismo e, se não, quais seriam as principais divergências entre a posição dela em relação a autores como, por exemplo, Michel Levy, tá, então, por enquanto, são essas. Tá. Bom, com relação à crítica da Rosita e acho que isso também dá para a gente uma chance, né, de discutir um pouco essa noção de classe que está operando aqui, né, qual é a precisão dela, acho que é um pouco isso que acaba ficando como, né, é isso que está sendo questionado, porque o risco é acontecer com essa abordagem a mesma coisa que a própria Fraser notou com relação à concepção de reconhecimento, porque se tudo, lembra, né, tem isso lá, não é, no desenvolvimento do debate dos anos 90, ela vai dizer o seguinte, se tudo é reconhecimento, ela está falando ali com as lutas culturais, a gente precisa lembrar ali, né, com o diagnóstico, depois da queda do muro, do fim do socialismo real, o que vai acontecendo? A esquerda vai ficando cada vez mais atenta, as forças progressistas vão abandonando a questão de redistribuição e a questão material, vão ficando cada vez mais atentas a isso que se chama lutas por reconhecimento, que são culturais, simbólicas e etc. Então, você tem aqui uma elevação desses problemas e um déficit de materialista, né, então, o que ela vai dizer? Aí tem um problema, porque se o guarda-chuva do reconhecimento fica muito amplo, a gente perde força analítica, porque se tudo é reconhecimento, a gente não consegue mais diferenciar o que é questão material do que é questão simbólica, e parece que tudo que é simbólico é material, e ela pode estar correndo um risco agora aqui com isso, né, eu estou vendo que é um pouco por aí que está vindo uma crítica também de orientação marxista, quer dizer o seguinte, cuidado para não alargar demais classe, porque aí a gente não sabe mais o que é propriamente pauta material, né, eu queria ir mais, essa é a crítica que mais me interessa, isso eu acho que tem que ficar bastante atento, né, ela precisa estar atenta, agora, como eu vejo que a coisa vai estar andando para ela, onde é que eu tenho alguma simpatia, né, eu tenho muitas simpatias, mas precisamente na ideia de que classe, agora vamos trabalhar com o nosso imaginário, né, é claro que aquelas lutas, as lutas capitalistas, diretamente econômicas, nós sabemos quais elas são, elas são luta por salário, elas são luta por uma outra forma de distribuir o excedente, vamos pensar assim, né, por um outro jeito de distribuir, de conquistar mais valor e etc, então, elas estão olhando para isso aqui, o que a Fraser está dizendo é que se a gente configurar, né, classe apenas a partir, né, dessa orientação, que no fundo está olhando para quê? Está pensando o conflito inerentemente como um conflito econômico, a gente perde a dimensão de que estes conflitos econômicos sempre geraram no capitalismo conflitos, eu que estou preenchendo assim, tá, simbólicos de hierarquia de status, então, se a gente compreende que, por exemplo, a exploração racista, ela é estruturante da acumulação no capitalismo, permanece ao longo de todas as suas fases e talvez vá ficando ainda mais aguda, né, e aí isso nem sequer se matiza com o estado de bem-estar na visão dela lá nos Estados Unidos, né, isso significa que isso que nós estamos identificando como luta propriamente econômica, como pauta econômica que a gente abarca na ideia de luta de classes, né, precisa ser ampliado, não pode ter uma fronteira muito rígida com aquelas outras lutas de fronteira, fronteira porque estão o quê? Contestando as divisões que não são divisões, que não são epifenômenos, esse é o ponto, né, são estruturais também, racismo não é superestrutura, é isso que a Fraser está falando e quando ela está dizendo que isso significa que a gente precisa repensar o esquema tradicional estrutura superestrutura e é aí que a gente pode rever a noção não só de classe como de luta de classes, então você alarga a noção de classes, mas veja, isso não significa que tudo seja luta de classe, por exemplo, né, a luta feminista neoliberal ela não entra, ela não é uma luta de classes pontos e é isso que permite, aí eu vou voltar a achar que a Fraser tem um expediente crítico interessante sim, né, porque a luta feminista, por exemplo, do feminismo do Faça Acontecer, né, das mulheres incríveis que tem que atingir seus postos de trabalho e tal, essa coisa toda que a gente está conhecendo e vem por aí, mulheres incríveis, maravilhosas, brilhantes, inteligentes e tal, que só precisam desfazer essas barreiras simbólicas que impedem que elas cheguem nos postos de comando, isso aqui não tem nada de luta, não tem reivindicação de classe, desentende, é um tipo de feminismo que desentende que a opressão de gênero é ao mesmo tempo material e simbólica. Então, a reconfiguração que ela faz da própria noção de classe é decorrente da ideia de que algumas opressões estruturais que nós, historicamente, né, com uma visão mais ortodoxa, consideramos epifenômenos, né, que essas opressões elas têm que ser pensadas junto da classe porque elas estruturam, agora eu vou usar de novo a Sueli Carneiro que eu acho que ela é muito, né, é clara em dizer no Brasil, raça estrutura classe, a via de mão dupla, então está aqui, né, então é o que, é isso, eu acho que é um pouco isso, acho que eu fui, acho que eu espero ter sido clara com relação a esse ponto. então aquela visão da classe, né, como o trabalhador na fábrica, o homem branco, enfim, ela está velha, ela está ultrapassada. Tá, né? Acho que isso é inquestionável. Agora, com relação ao precariado, muito boa pergunta, existe uma diferença, a Fraser está fazendo muito esforço em diferenciar exploração e expropriação para dizer o seguinte, o trabalhador explorado, ele ainda assim tem alguma proteção. O expropriado, que ela está, ela está elevando essa distinção, sobretudo para pensar, né, hierarquia de raça nas sociedades capitalistas, sobretudo, né, as coloniais, não tem proteção nenhuma, né, o expropriado não tem proteção nenhuma. Ele pode ser expropriado inclusive do seu próprio corpo, ele pode, o seu filho pode ser expropriado. Ele é de inteira posse, essa é a ideia, né, esse trabalhador aqui não tem liberdade alguma, não tem proteção alguma, porque ele, ele é naturalmente expropriável, essa ideia é fundamental, é o selvagem, né, por isso que tem uma ideologia por trás, por isso que você também não combate só com medida de redistribuição, você tem que ter uma luta simbólica importantíssima de refazer essa ideologia aqui, a gente está vivendo isso agora, né, nessa combinação maluquíssima que nós estamos vivendo, de uma política econômica ultra neoliberal com uma política de costumes hiperreacionária. Isso aqui que a gente está vivendo no Brasil hoje também nos deixa claro, né, que o combate à discriminação, o combate à opressão, desculpa, ele precisa atacar as duas coisas, tanto a opressão material que o hiperneoliberalismo causa, quanto a opressão simbólica que esse hiperreacionalismo bolsonarista também causa, entende, né? Então, o ponto dela, né, voltando em dividir, exploração e expropriação, é de mostrar que você tem um tipo de acumulação, né, que é o tipo de acumulação que desumaniza inteiramente, né, aquele trabalhador. O que que acontece com o precariado, e agora com esses meca-empregos, né, é que eles vão ficando cada vez mais próximos. Esse é um alerta importante? Essa categoria dos serviços, dos trabalhadores informais, esses que, o que que vendeu para eles? Que eles são autônomos, que eles fazem o que eles querem no tempo de trabalho deles, que eles podem, também tem uma ideologia aqui, né? Agora, eles estão cada vez mais próximos da expropriação, sim. É isso que o neoliberalismo está fazendo. Ah, com relação ao ecossocialismo, sim, é uma posição muito próxima dos socialistas, das e dos, né, socialistas marxistas, ou se você quiser, do ecossocialismo, para quem, né, a exploração da natureza, ela é uma característica também estruturante, né, das sociedades capitalistas, e que uma reconfiguração da relação natureza humana e não humana implica, né, uma transformação radical desse modo dessa sociedade capitalista. Em que sentido? Aliás, isso já me dá até um gancho para dizer o seguinte, né, tanto o... Veja que ela está se filiando ao marxismo negro, às feministas marxistas, e aos ecossocialistas, às ecossocialistas, né, porque todos eles, né, permitem a ela, né, dar exemplos de lutas, essas lutas que, para a esquerda tradicional, seriam epifenômenos, de gênero, raça e ecológica, né, mas que são travadas dentro, né, de uma concepção marxiana da teoria social, né, da vida social. Então, é isso. Acho que eu respondi, né. Bom, vou passar, então, eu vou passar, então, a um terceiro bloco de questões, na verdade, são várias, então eu vou ler aqui algumas, aí, dependendo, a gente continua, que diz respeito um pouco à dimensão racial da opressão, que, no fundo, a gente já começou, né, você já começou aqui a discutir agora. A primeira questão, que é do Rodrigo Moura Barbosa, é a seguinte, é possível relacionar o pensamento da Fraser com o próprio conceito de necropolítica do Achille Mimbe, ou mesmo o de Homo Sasser, do Agamben, ao condicionar os espaços de cuidado a uma área marginalizada da sociedade? Uma segunda questão, né, do Vinícius Magnum, que é, né, se você poderia definir um pouco mais o que significa a expropriação. A Renata Vieira pergunta, a expropriação é análoga à irrelevância de determinadas classes, tipo um refugio humano do Bauman? A Amanda Pilon-Barsoumian pergunta, fazendo um pouco uma relação desse diagnóstico da Fraser com a situação brasileira, se atualmente, no Brasil em especial, a prisão realizaria um papel semelhante ao da escravidão na lógica de expropriação capitalista, né, nessa dimensão racial. Bom, ainda há outras, mas acho que dá para começar por essas e a gente retoma. algumas aqui já com as provocações, inclusive, da sua fala, perguntando, inclusive, se dá para definir ali, né, se Ubers ou iFood, né, ou a categoria de entregador, se ela estaria um pouco dentro dessa categoria de expropriação. com relação a esse ponto da uberização do meca-emprego, eu vejo que é isso que ela está mesmo tentando dizer, né, que você vai chegando numa situação em que o trabalhador já não tem nenhuma proteção. A proteção que ele tem, no máximo, é uma espécie de casca-oca. Se isso é uma tendência, a gente está, a gente precisa olhar, para a divisão entre expropriação e exploração de uma outra maneira. Então, a tendência, né, aqui. Mas o importante é dizer o seguinte, é pensar sempre nessa marca da expropriação e da exploração, né, como uma marca que carrega componentes raciais. Isso ajuda muito a gente a entender. Né, acho que, inclusive, o tipo de, o nosso tipo de precarização do trabalho, né. Agora, bom, com relação ao sistema prisional, né, sim, sim, está muito afinada aqui com com a Angela Davis, por exemplo, que vai pensar, né, o sistema carcerário e o tipo de sociedade penal que nós construímos como uma forma de continuidade, né, da escravização. É um, é uma manutenção do regime colonial de algum modo, isso fica muito claro lá no feminismo para os 99%, quando ela, né, a Cíncia Arousa e a Titi Batatiária vão, vão, usar isso, né, partir disso para fazer uma crítica muito severa a uma parcela importante das feministas que elas vão qualificar com liberais e eu concordo, que são feministas que se, se contentam, né, ou concentraram toda a sua força na punição, né, na punição e na, numa forma, portanto, de pensar, né, a solução para a violência de gênero como uma, uma, uma solução meramente punitivista. Tem algo de liberal aqui, claro, porque está apostando que o direito e as instituições repressivas seriam suficientes, né, ou quase suficientes para resolver o problema da violência. e o que elas vão dizer junto, né, e elas aprenderam isso sem dúvida alguma com a Angela Davis, né, elas vão dizer que esta é uma visão que favorece novamente um certo tipo de mulher, né, mulheres de um certo grupo social, de certas, enfim, de certos territórios e, sobretudo, tem uma democação de raça, porque quando a gente olha para as prisões brasileiras, e norte-americanas, a gente sabe que quem está lá, né, é a juventude negra, maciçamente, portanto, o nosso sistema carcerário é um sistema que permanece, sim, né, que é uma maneira de continuar a exclusão da juventude negra das sociedades dos homens negros. Então, uma solução meramente punitivista, né, ou meramente, enfim, focada no direito, ela tem esse defeito. Então, esse é um ponto. É ali que aparece o modo como ela compreende o sistema prisional. Em outros momentos, ela também se refere nesses mesmos termos, né, ou seja, gravíssimo, marcado pela hierarquia de status, né, num certo tipo de confluência, de raça com classe que faz a gente entender que o racismo é, sim, estruturante das sociedades capitalistas contemporâneas. com relação à necropolítica, né, BEMB, ela não, que eu saiba, eu ainda não vi, pelo menos nesses escritos mais recentes, uma referência explícita, mas você sabe que quando eu estava lendo a descrição da crise do cuidado, sobretudo o que elas fazem lá no feminismo para o 99%, eu faço uma série de relações com a ideia de uma necropolítica, né, de uma política da morte, porque a crise do cuidado, ela leva a um, ela inevitavelmente coloca em risco, veja, gente, crise do cuidado não é só a crise da mãe que cuida do bebê, tá? Se a gente não ampliar essa visão, a gente vai achar que ela é uma conservadora, crise do cuidado está remetendo a todas as atividades que cuidam das pessoas, né, que garantem a sobrevivência e a formação cultural, a socialização, a formação de valores, se o Estado se ausenta radicalmente, ele joga uma parcela muito substantiva e cada vez maior da sociedade num lugar de morte. E eu não preciso mencionar os índices de violência, né, contra crianças que esse Brasil apresenta, sobretudo contra crianças negras, contra meninas, contra meninas negras e por aí vai, né, então, sim, eu estou fazendo uma relação, não sei, com relação Ogden. Muito diferente, eu vejo, né, uma diferença muito profunda, porque a Fraser, procurei até sublinhar isso no começo, né, da minha fala, se identifica com a tradição, né, uma tradição da teoria crítica que tem o Marx como um autor central, para quem, né, e para cuja tradição, o exercício da crítica social, ele está voltado para a emancipação, né, então, ele é voltado para pensar como é que as crises e as contradições, elas também geram, né, lutas, que são lutas que, de algum modo, visam contestar as contradições e as crises mais latentes. E, suposto, o teórico crítico social, ainda mais nessa, né, visão mais abrangente, mais totalizante, a qual a Fraser se filia, ele está olhando, né, para as contradições, tanto do ponto de vista sistêmico, quanto do ponto de vista da vivência das crises, né, então, é a crise sistêmica e a crise vivida que interessa, as duas, profundamente. É daqui, né, é desse olhar, né, isso que faz o teórico crítico, ele tem que estar com o olho voltado para cada lugar, para o sistema e para o modo como a crise sistêmica é assimilada e, por vezes, transformada em lutas de resistência, ou de lutas que visam transformação radical. Ora, por mais que o capitalismo seja o que é, persistente, e isso, a trajetória dele mostra, né, que a forma atual sempre está resolvendo, os buracos que o anterior não resolveu, essa, enfim, ele é persistente, ele tem mil formas de sobrevivência, a gente ainda, mesmo no momento do neoliberalismo, que se criou uma baita crise hegemônica, a gente não tem uma contra-hegemonia formada, a gente tem uma crise de legitimação, mas também não tem, mas ele ainda se sustenta, tudo isso ainda assim, o capitalismo nunca passou em colo em a lutas, ele é sempre uma história de lutas, então você pode contar essa história também à luz das lutas contra o capitalismo, das lutas anticapitalistas. O que o Agamem faz? Primeiro, ele olha só para a crise sistêmica, na minha opinião olha mal, porque ele usa para a crise sistêmica, mas como ele jogou muito do Marx junto com a água do banho, na minha avaliação, pelo menos, é uma visão, é um diagnóstico até muito precário da própria dominação, mas ele foca aqui, no que seria, eu estou chamando, de uma crise mais sistêmica. Ele perde de, na minha opinião, precário, eu já falei isso, agora, o que na Fraser é gritante, a diferença também, é que além dele não ter o mesmo aparato materialista, vamos dizer assim, que a Fraser tem pela sua vinculação na teoria crítica com o Marx, ele também perde de vista a visão das lutas. Então, o Agamem tem uma visão muito chapada, muito, eu diria assim, desestoricizada até mesmo do capitalismo. O capitalismo, para ele, é uma espécie de, é quase um ente metafísico, que está subsistindo a todo custo, numa forma de dominação que estava dada lá desde sempre. E, suposto, ele perde a dimensão das lutas, ele perde a dimensão da resistência, ele perde a dimensão da emancipação, aliás, ele acha que emancipação é conversa para o governo, que não tem nada, que está tudo dominado. Veja o tipo de análise que ele fez recentemente da pandemia, quando ele vê, enfim, a própria pandemia como mais um aspecto de controle das sociedades capitalistas do cidadão. Enfim, uma coisa muito deslocada aí da realidade, na verdade, é a minha visão, pelo menos. Foi? Não sei se... Bom, Yara, eu queria aproveitar, pegar um gancho um pouco nessa distinção que você fez agora na sua resposta entre, por um lado, as crises sistêmicas e, por outro lado, isso que você chamou de crise social, crise vivida, inclusive, acho que são termos que a Fraser utiliza bastante, para te perguntar como que você vê essas duas dimensões no pensamento da autora. Eu estou te perguntando isso, porque você foi apresentando toda essa visão que a Fraser apresenta do capitalismo como uma ordem social institucionalizada e, portanto, apresenta o capitalismo não só como um sistema econômico, mas nas suas várias dimensões, inclusive mostrando como os diferentes domínios dessa ordem social institucionalizada entram em choque, digamos assim, umas com as outras. Bom, quando ela faz isso, ela vai mostrando as várias contradições. Tem uma contradição propriamente econômica, que tem uma dimensão fortemente racial de opressão, tem a dimensão da crise do cuidado, tem a dimensão da crise da democracia, em que o mercado vai corroendo, digamos, os espaços de deliberação e de tomada de decisão pelos próprios cidadãos, tem uma dimensão de crise ecológica. Mas, há poucos anos atrás, quando a Fraser já estava diagnosticando não só a existência dessas crises, mas o fato de que elas estavam fortemente exacerbadas, que elas estavam num ponto de colapso, praticamente, acho que ela não usa essa palavra, mas, enfim, estavam no limite. E ela dizia, no entanto, bom, mas, de alguma maneira, não está saindo muita coisa daqui, ou seja, as lutas sociais, apesar dessas crises estarem muito exacerbadas, parecem terem sido cooptadas pelo discurso neoliberal, isso que ela chama, como você mencionou no final da sua fala, de neoliberalismo progressista. Me parece que, nesse livro novo dela, com a Yeager, O Capitalismo em Debate, ela muda um pouco essa posição e ela joga para o mesmo categoria de sintomas mórbidos, de, digamos, sinais de que essa hegemonia neoliberal estaria entrando em colapso, tanto fenômenos de direita, digamos, a eleição do Trump, o Brexit, o livro é de 2018, ela não fala do nosso caso, mas como fenômenos de esquerda, como a força da ala democrata, da ala mais à esquerda no Partido Democrata nos Estados Unidos, também no Partido Trabalhista Britânico, e ela vai falando, olha, isso aqui mostra que tem alguma coisa nova, parece que essa dimensão sistêmica está entrando na, está virando, está indo para a dimensão vivida. Como que você enxerga esse diagnóstico dela? Qual a força dessa crise vivida que você identifica? Se você acha também que, no nosso caso, dá para enxergar algo semelhante também na ascensão de uma nova direita, na eleição do Bolsonaro? porque se a gente olha também uma parte significativa desses eleitores, não sei se é ao contrário ou não nos Estados Unidos, também são neoliberais, talvez, ou de uma certa elite financeira. Só queria fazer esse gancho, depois eu volto para as questões do cheque. Então, eu vejo assim, o diagnóstico que eu vejo agora, o mais dela, quais são os elementos? Primeiro, ela continua defendendo que o neoliberalismo está numa crise a ponto da ruptura, então tem uma crise. ok, então vamos comemorar, né? Se a gente entende que essa crise se deve ao fato de que as pessoas estão, né, definitivamente, as pessoas também, além da natureza se esgotando, além do, precisando de coisas que o neoliberalismo não dá, por exemplo, proteção social, se deve ao fato de que as democracias estão sendo levadas ao limite, né, tem um processo de democratização muito intenso sob a égide do neoliberalismo e a natureza também, né, então, dado isso tudo, uma crise intensa, a saída pode ser pela direita, a saída pode ser mais da direita ainda. Ela vê que nos Estados Unidos a crise do neoliberalismo deu origem ao Trump, né, aliás, um dos artigos que eu sugeri como bibliografia, esse do neoliberalismo a Trump e além, que, aliás, a gente discutiu muito ali no Brasil logo que ele saiu, né, depois da eleição do Trump, dizia isso, olha, a saída pode ser pela extrema direita. O que aconteceu? O Trump teria feito um discurso populista para poder acomodar as insatisfações mais gritantes de uma população desprotegida pelo regime neoliberal e ele faz um discurso populista, captura esses sentimentos, esses desejos sociais e juntou com isso, essa é a novidade, que aí eu acho que a Wendy Brown explicita melhor do que ninguém, né, e a Fraser está junto com ela aqui nisso, junta isso com um discurso hiperreacionário que também alimenta boa parte dos desejos sociais que a gente não estava conseguindo capturar. Ela está falando lá, mas eu já estou falando em a gente também, né, porque eu acho que a gente pode se pensar muito. Então, o Trump seria o resultado disso, dessas insatisfações. De um lado, uma insatisfação com o neoliberalismo, de outro, uma insatisfação com o progressismo. Então, o que é o Trump? O resultado da falência de um projeto neoliberal progressista. Ora, né, é por isso que ela vai propor, e aí eu não sei exatamente se é um programa, né, eu não sei se é um modelo, tá, eu acho que é uma intervenção muito pontual dela no modo como ela está vivendo, é a crise teórica, né, respondendo a sua crise vivida nos Estados Unidos, ela está propondo um populismo progressista. Está dizendo, olha, a gente chegou num momento em que, inclusive porque não tem força contra-hegemônica, e o que que seria? Talvez uma força contra-hegemônica. um projeto populista progressista, que ao mesmo tempo capturasse os desejos da sociedade por mais proteção social, mas que, claro, não fizesse, não fizesse, né, fizesse frente, desculpa, a esse hiper-reacionarismo que está aí. Então, ela está pegando os elementos que ela está dizendo que estão disponíveis, né, para defender precisamente o seguinte, se a gente não tiver um projeto que ao mesmo tempo atenda a essa palperização absurda, a essa precarização do trabalho, enfim, a necessidade de pôr mais Estado, por mais proteção social, e é isso que ela está chamando de populista, como, por outro lado, as demandas emancipatórias, né, dos grupos sociais mais desprezados, as mulheres, os negros, etc., se a gente não juntar essas duas coisas, a gente não consegue fazer frente a isso que tem, aí eu acho que é super importante, sabe, não sei se eu ainda posso falar mais um pouco, não sei quando é que está o tempo aí, se a gente pode pensar isso, né, eu realmente não sei por que ela precisou chamar isso de populismo progressista, né, porque a gente costuma, eu prefiro socialismo democrático, muito mais do que populismo progressista, eu particularmente não, e acho que para o Brasil, porque aí tem que pensar também, né, veja, isso aqui ela está pensando ali, para aquele contexto, por isso que eu estou dizendo que eu também não vejo que tenha uma característica de programa, né, de projetos, enfim, de modelo, é uma resposta para a conjuntura, e para a gente, eu acho que o que faz pensar, que pode ser interessante, é ver como é que a gente entende essa proposta, porque parece bem evidente que, que para a gente também, do ponto de vista sistêmico, estamos numa crise, se a gente quiser, de três dimensões, muito aguda, acho que o diagnóstico é interessante, vale para a gente, a gente também elegeu um discurso populista hiperreacionário, de novo, o populismo foi só estelionato eleitoral, porque o governo é conforme os imperativos do capital especulativo, que é quem manda e continua mandando, então, a nossa agonia atual, né, com relação à incapacidade de fazer uma contra-hegemonia, né, como se ela viesse, é porque a gente ainda está nessa égide, o governo está fazendo esse acordo, claramente, né, com os interesses do capital, senão já tinha caído, óbvio, óbvio, porque ao mesmo tempo é um absoluto desastre na administração da crise pandêmica, que também não é boa para o capital, né, agora, de novo, a gente fez um, a gente elegeu, acho que esse paralelo é importante do Trump com o Bolsonaro, guardadas todas as devidas diferenças, e a pergunta que vem a partir daqui também talvez seja importante da gente eleger como uma das perguntas fundamentais, que é o seguinte, e o que que a esquerda faz? A esquerda se divide, como a gente viu, por exemplo, né, uma divisão reiterada, reaparecendo de novo na última eleição municipal, internamente, estou pensando internamente à esquerda, luta de classe de um lado, né, e a gente ouvindo de uma esquerda mais antiga, mais obsoleta, que luta antirracista divide a luta, que luta feminista divide a luta, que ecologia é epifenólico, de novo, a gente reabilitou essa ideia, e do outro lado também um sectarismo que talvez não esteja conseguindo ver a dimensão de classe das suas próprias lutas, a gente tem todo um campo aqui, fato é que acho que a gente ainda está trabalhando na lógica de uma divisão que a gente precisa desfazer dentro da esquerda. Então, a proposta da união de lutas, dado que a gente não tem talvez ainda muito o que fazer no plano sistêmico e como é que eles se relacionam, só o futuro dirá. Que para saber como é o campo da luta vai se relacionar com o campo sistêmico, a gente tem que ver até que ponto, agora pensando em governos, até que ponto o governo contenta, quem o sustenta de maneira muito sólida que é o capital financeiro. Agora, o que a gente pode ver e fazer talvez dentro da gente, e essa é uma discussão que eu acho que a gente valeria eleger como uma discussão de primeira grandeza de primeira ordem, é de desfazer essa fronteira dentro da esquerda. É a proposta da união das lutas. Agora, a união das lutas não tem nada a ver com a ideia de fazer, para ela, e aí a gente também vamos eleger o segundo ponto, a segunda provocação é que a esquerda talvez não devesse adotar a tese do mal menor e fazer com o Luio com os neoliberais para evitar o fascismo ou o proto-fascismo. Aqui tem um ponto sensível, porque estamos todos com muito medo do que está acontecendo, com boas razões. Então, dada a conjuntura, agora estou falando do Brasil, dada a conjuntura, é claro que a gente tende a pensar que a união tem que ser mais do que a união das lutas anticapitalistas, e, aliás, uma união que descaracterizaria as nossas lutas anticapitalistas com as forças liberais e neoliberais, para derrotar o que? Para derrotar o neoliberalismo hiperreacionário. O que a Freire está dizendo é será que é o caminho? Eu não tenho a resposta, óbvio. Aliás, se alguém tiver um milhão de dólares, porque a pergunta é sólida, porque pode ser que a gente esteja gestando alguma coisa ainda mais. Pode ser que a gente passe do proto-fascismo para o fascismo. É possível. Algo que a gente achava há pouquíssimo tempo que não, que a gente tinha dado de barato, que a gente estava no progresso e que a gente ia ali, só na direção da emancipação e da modernidade, olha onde a gente está. Então, enfim, sei lá, valer as coisas que eu acho que são interessantes para a gente atualizar também para o Brasil. Bom, Yara, obrigada. Infelizmente, já passamos aqui das seis horas, então, infelizmente, não vai dar para eu ler todas as questões que vieram pelo chat, embora muitas delas são excelentes, perguntando um pouco desse projeto emancipatório, resgatando um pouco a trajetória da Fraser, falando sobre redistribuição e reconhecimento, mas acho que, inclusive, nessa fala final sobre socialismo democrático e os projetos e as uniões das lutas apontam ou tocam em várias dessas questões que foram recebidas. Então, eu queria aqui agradecer a você pela fala, a todos os participantes, em meu nome e também em nome dos organizadores e também passar agora a palavra para você para, não sei se você quer concluir, infelizmente, a aula de hoje fica por aqui, mas é isso, uma primeira aula, uma aula introdutória, certamente um convite para que todos e todas e todes se aprofundem no pensamento, na obra da Fraser e de vários outros autores e autoras. Bom, eu só queria agradecer vivamente, novamente, ao Sesc, a Boitempo e a você, Nathalie, pela conversa, pelo debate. Nathalie é uma interlocutora de muita longa data, que só me dá alegria, que, enfim, abre a minha cabeça, me faz ver o mundo de outras maneiras. Quero agradecer as pessoas, as perguntas, os comentários, estou muito feliz, apesar de tudo, e eu só queria terminar com uma palavra, que é o seguinte, acho que a gente está num momento, assim, de secamento, muito agudo das nossas energias utópicas, muito agudo mesmo, é porque é a dimensão de uma crise estrutural violenta, mais a pandemia, porque é tudo isso que a gente conversou hoje, mais a pandemia. No entanto, embora a gente precise admitir e entender isso, a dimensão da crise, porque não vale dourar a pílula do tamanho da crise. Nós, a esquerda, não faz isso. A esquerda entende o tamanho. Por outro lado, também, levar muito a sério que a história do capitalismo é e sempre foi e tem sido e continuará sendo uma história de luta contra o capitalismo. Uma luta de contra a dominação, uma luta contra as opressões. E manter isso no horizonte. imaginar que um dia a gente pode fazer um outro projeto, apontar sempre para uma transformação radical e eu acho que uma transformação radical é uma transformação que coloca as pessoas em primeiro lugar, antes do capital. Acho que é isso, sobretudo. É isso. Muito obrigada. Vamos em frente. Obrigada, Yara. Cuidem-se. Protejam-se. Obrigada, Yara. Depois desse cenário bastante, desse diagnóstico bastante sombrio, as palavras finais foram excelentes. Eu aproveito aqui para concluir convidando todos, todes, para a próxima aula, que será a quinta do curso, no dia 2 de fevereiro, às 16 horas. Nessa aula será apresentado o pensamento do Domênico Lossurdo pelo Jones Manuel com a mediação da Marina Machado Gouveia. Acho que com isso a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada, Yara. Obrigada, Nathalie. Foi demais. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Flávia. Até mais, gente. Força. Força para nós. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Nathalie. Obrigado.